Hum, 2021, como foi difícil, como tá sendo difícil para brasileiros e para boa parte do mundo. A gente perdeu personalidade, gente famosa que fez parte de nossa história e que vai fazer falta. Confira nesse vídeo 250 famosos e personalidades que partiram esse ano. Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social cheio de saudade, começando. Hum, 2021, como foi difícil, gente famosa que fez parte do mundo. Hum, 2022, gente famosa que fez parte do mundo. Hum, 2022, gente famosa que fez parte do mundo. Hum, 2022, gente famosa que fez parte do mundo. Hum, 2022, gente famosa que fez parte do mundo. Hum, 2022, gente famosa que fez parte do mundo. Hum, 2022, gente famosa que fez parte do mundo. Hum, 2022, gente famosa que fez parte do mundo. Hum, 2022, gente famosa que fez parte do mundo. Hum, 2022, gente famosa que fez parte do mundo. Como um anjo que fez parte do mundo. Hum, 2022, gente famosa que fez parte do mundo. Hum, 2022, gente famosa que fez parte do mundo. Você segue o seu caminho, ele sabe ao certo porque você partiu A lua hoje sabe a minha dor, em seu lugar saudade ficou Mas tudo tem sua hora, tudo tem seu destino, com você no céu Deus ganha um sorriso, como um anjo, você veio, você foi Sua missão foi cumprir aqui, como um anjo, você veio, você foi E seu brilho ficou em mim, como um anjo, você veio, você foi Sua missão tá cumprida aqui, como um anjo, você veio, você foi E seu brilho ficou em mim Amanheceu, o barco partiu Em alto mar, na brisa sumiu E no meu cais ficou solidão Saudade se faz em meu coração Mas vou acreditar Que você vai chegar no outro cais, num lugar de amor Sem mais dor Você vai viver Eu vou cantar Eu vou cantar Aquela canção Que alguém fez Pra recordar Eu vou levar Em meu coração O nosso amor Vou eternizar Eu vou cantar Mas ou acreditar que você vai chegar No outro cais, num lugar de amor Sem mais dor, você vai viver E eu vou cantar aquela canção Que alguém fez pra recordar Eu vou levar em meu coração O nosso amor, vou eternizar E eu vou cantar aquela canção Que alguém fez pra recordar E eu vou levar em meu coração O nosso amor, vou eternizar E eu vou levar em meu coração 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 Se inscreva no canal 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 É um até breve Até à vista Deus sabe o porquê Qual a razão Amigo Qual a razão Amigo Amigo Um dia Amigo Você cativou Me ensinou Amigo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto